O baiano Robson Conceição está treinando duro para disputar as Olimpíadas do Rio. Depois de conquistar a medalha Pan-Americana, agora ele quer subir ao pódio da categoria Peso Leve. Ele é o estreante do quadro Rumo ao Ouro no Esporte Fantástico. Tudo indica que este representante de 1,74m, 60kg, da categoria Peso Leve e da terra de tantos campeões de boxe, tem tudo para nos representar bem. Robson Conceição, magrinho assim, mas com uma força nessas mãos. Há três meses das Olimpíadas, ele intercala treinos em São Paulo e em Salvador, sua terra natal. Treinar em casa tem lá suas vantagens, né Robson? Com certeza não tem coisa melhor do que você treinar no seu estado. Depois do seu treino, você poder se aproximar da família, estar descansando com a família, principalmente com a minha filha. Focado, ele segue a rotina de preparação para os Jogos Olímpicos, mas agora em ritmo diferenciado. Geralmente na academia, o treino dura de uma hora e meia a duas horas. A parte técnica é pela manhã. E a física, a tarde, que é corrida, a musculação é de mais ou menos uma hora, uma hora e meia. Além desses treinos, Robson também participa de competições para avaliar como está e o que pode melhorar. Ele esteve na Sérvia e vai nos próximos dias para Cuba. Primeira competição do ano, consegui ficar em segundo lugar. E isso é uma forma de ver que meus treinos fortes estão valendo a pena. Aos 27 anos, ele se sente preparado. É o melhor momento profissional da vida do atleta. E claro, a expectativa é grande pelo bom desempenho. Esse ouro vem no Rio. Estou bastante focado. Meu objetivo é me preparar o máximo possível para poder representar muito bem o Brasil. Para chegar no lugar mais alto do pódio, ele vai ter batalhas duríssimas pela frente. Adversários, hum... Esses, ele e a equipe técnica analisam há algum tempo. A gente tem lá, tem os atletas da França Urbana, os caras que estão, os treinamentos que são muito duros. Mas a gente não escolhe o adversário. Qualquer um que vier, a gente vai estar sempre pronto para encarar ele. Mas tem aquele que não sai do pensamento. Um representante da Mongólia, com um nome complicado. Dorgignambo Otigondoli. Eu fiz quatro lutas com ele, onde eu ganhei duas e perdi duas. Então, é um adversário que tem que ficar bastante esperto com ele. Seja qual for o adversário, esse baiano retado está pronto para enfrentar. A Bahia revela grandes campeões, né? A gente quer ver um campeão olímpico agora, viu, Robson? Com certeza, vocês vão ver. Podem aguardar. Durante a competição no Rio, Robson vai contar com a torcida da esposa e filha, bem ali de perto. Mas pede reforço para que, dentro do ringue, sinta a energia dos brasileiros. O apoio da torcida, nossa, é demais, né? Você está ali cansado, sem estímulo nenhum para ganhar a luta, ou está perdendo. Aí a torcida, bora Brasil, Robson! Você incorpora tudo de novo, a energia positiva do povo. Botando você para frente, aí você se supera e vai buscar a vitória. E isso é super importante. Por isso, eu conto com o apoio da torcida. Não, não, tá bom. Record, emissora oficial dos Jogos Rio 2016.